E olha só, nós estamos na quinta-feira, mas já de olho no que vai acontecer no sábado. E tem um workshop bem interessante sobre defesa pessoal feminina que vai rolar aqui em Chapecó. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Lucas Pollack. Lucas, boa tarde. Eu vi que você já está aí na academia de judô. Eu quero saber se já aprendeu alguma coisa de defesa, tudo bem? Oi, Duda. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, nós já estamos aqui no local onde vai acontecer esse workshop, aqui na Associação de Judô, aqui de Chapecó, na Acha. Judô vai acontecer exatamente neste local onde nós estamos. Eu já descobri também que a mulherada, olha, já acelerou e já começou a fazer as inscrições, inclusive a você que está nos assistindo agora neste momento. Se você pretende também aprender um pouco sobre essa defesa pessoal feminina, deve correr, porque as vagas são limitadas. Nós vamos conversar agora aqui com a Jéssica. Primeiro, qual que é o horário de sábado também que vai acontecer o workshop e como que as pessoas fazem para realizar as inscrições? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, o horário vai ser das 14 horas até as 19 horas. E as inscrições, elas são feitas diretamente no Instagram do Asha Judô. Então, a gente tem o Instagram. Nos destaques do Instagram, a gente tem um link que... Aí, esse link vai direcionar para um grupo de WhatsApp. As mulheres entram no grupo e colocam o nome na lista. É sábado, mas ela tem que se inscrever o quanto antes. Isso mesmo. Então, é nesse sábado, agora dia 31 de agosto. Nós temos 40 vagas, né? Eram para ser 40 vagas, mas já estamos com bem poucas vagas, porque a mulherada já acelerou. Então, a gente está com bem poucas vagas ainda, né? É interessante também é que esta é a segunda edição. A primeira experiência do pessoal que está fazendo, inclusive, esse workshop gratuito foi no ano passado. Só que esse ano vai ser um pouco diferente. Até porque vão ter professores de judô, jiu-jitsu, karatê e também, eu esqueci uma, de taekwondo. E olha só, nós estamos aqui para falar realmente na prática, como que vai acontecer, né? Tem uma dinâmica diferente este ano. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a audiência que nos ouve. Então, nós tivemos essa iniciativa no ano passado, através dos pais que se interessaram na defesa pessoal feminina, né? Nesse mês, tivemos um primeiro ano e já estamos no segundo. Esse ano, resolvemos inovar e dar uma dinâmica diferente, chamando professores de outras modalidades, todas de luta, né? Para que haja um enfoque em cada sistema de luta. Todo sistema de luta envolve a defesa, né? A defesa e o ataque. Mas, principalmente, a defesa. E se tratando das mulheres, já que esse é o mês delas, né? Então, teremos professores do jiu-jitsu, professor Minegasso, professor Antônio do karatê, professora Renatinha do taekwondo e eu que darei a parte do judô. Sendo que cada modalidade dará o seu enfoque no sistema de acordo com as práticas próprias da modalidade, né? Então, acho que será um formato bem dinâmico e as variações de técnicas para o mesmo sistema de defesa, acho que irá atender as necessidades e a proposta que nós temos, que é a defesa da mulher, principalmente em ambiente fechado. Até mesmo nessa questão aí, né, Coniche, de idades, né? Vai ter as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, não tem limite de idade? Não, é aberto para o público feminino. Aí vai dar... Criança, mulher, idosa, pode vir todos? Pode, pode. Desde que seja o público feminino, que é o foco, né, desse nosso projeto, estamos abertos. Ótimo, muito obrigado. Então, agora, para a gente finalizar, é claro que a gente vai fechar com chave de ouro. Jéssica, representando as mulheres, faz um convite tão especial para elas fazerem parte, então, desse sábado do workshop. Então, mulherada, convido a todos vocês para participarem desse workshop. É um momento muito especial, estamos nesse mês de agosto, né? Que é o mês que foi criado a Lei Maria da Penha. E a intuição da Associação Desportiva de Judô é que, realmente, vocês possam ter algumas técnicas de defesa pessoal. Então, estão todas vocês convidadas, venham. E não esqueçam, arroba, acha judô, lá no Instagram. Eduarda, volto contigo ao estúdio do Ver Mais. Muito obrigada, Lucas. E fica aí, novamente, né, o convite para o pessoal de casa. O contato está aqui na tela. Então, mulherada, bora se mexer aí. Defesa pessoal feminina neste sábado.